Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, aqui é o professor Arthur. Aula 36, tema de hoje, propriedades das raízes da equação de segundo grau. Agora nós vamos ver a solução por soma e produto. Olhando o primeiro momento, sempre na matemática o primeiro momento, parece que é difícil. Os nomes são nossos, soma e produto, meu Deus. Mas vocês vão ver que não é esse bicho de sete cabelos. Vou relembrar a vocês, vamos resolver uma equação de segundo grau completa. Primeiro nós já vimos, que é a fórmula de Bhaskar. Agora nós vamos ver a foca sobre o produto. A faturação, ela só serve para quando é um primônio quadrado perfeito. Como ela não serve para todos os casos, não é nem interessante a gente ver que a gente vai usar para poucas situações. As que mais ajudam mesmo a resolver é a fórmula de Bhaskar e a fórmula de produto. Então, a fórmula de Bhaskar, relembrando, isso aqui é a equação do segundo grau. Segundo grau, porque na infógnita, tem o 2. Então, por exemplo, aqui a infógnita é o x, a letra que a gente quer descobrir. E tem o expoente 2 aqui. Lembrando que o a não pode ser 0. O a, o b e o c são números reais. O a não pode ser 0, porque se o a for 0, aqui não vai ter o x quadrado. Porque 0 vezes x quadrado é da 0. Se o a for 0, seria uma equação do primeiro grau. A fórmula de Bhaskar é essa. Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Relembrando, é só substituir os valores numéricos aqui. O delta é esse aqui, b ao quadrado menos 4c. Então, primeiro eu acho o delta, depois substituí aqui na fórmula I. Então, ó, separando o x' dá isso aqui, ó, não é mais ou menos delta? Vamos considerar o x' como sendo mais e x'' sendo menos. Se eu fizer x' mais x'' Vai dar a soma, ó, x' mais x'' Nós vamos simplificar, vai dar menos b sobre a. E o produto, se eu fizer x' vezes x'' Vai sobrar só o c sobre a. Então, a soma é essa fórmula I assim, menos b sobre a. E o produto é c dividido por a. Então, vou dar um exemplo aqui. Exercício 1. Determine as raízes das equações utilizando as fórmulas da soma do produto das raízes. Então, aqui nós temos o que tem a, né? É x² menos 8x mais 15, é igual a zero. Então, ó, professor, mas não tem o a aqui. Quando não tem nada, antes da letra, é o número 1, né? Lembrando sempre disso. Não tem nada, é o número 1. Então, a fórmula da soma é essa. E o produto é essa. Então, a soma é menos b sobre a. Vamos no lugar do b. Eu vou colocar o menos 8. Esse menos é da fórmula. Vai ficar menos. Abri parênteses. O menos 8 aqui. O b vale menos 8. E esse menos vem da fórmula. Sempre vai ter esse menos aqui. E eu abri parênteses porque o b é negativo. Aí faz a regra de sinal, ó. Na ponta de vezes e divisão. Regra de sinal da ponta de vezes e divisão. Sinais iguais dá mais. Sinais diferentes dá menos. Como aqui são sinais iguais, ó. Menos por menos dá mais. Mais 8. Dividido por 1. 8 dividido por 1 dá 8. Então, essa aqui é a soma. O produto é c sobre a. Então, c é 15 dividido por 1, que é o a. 15 dividido por 1 dá 5. Então, eu sei que a soma é 8 e o produto é 5. O que eu faço com isso? Ó. Eu vou pensar em dois números. Então, eu vou pensar em dois números. Vai ser um chute. Vai ter que ser um chute certeiro. É um chute assim. Eu raciocino. Eu vou raciocinar. Dois números. E um vezes o outro vai dar 15. E um mais o outro vai dar 8. Então, se eu fizer um vezes o outro vai dar 15. E um mais o outro vai dar 8. Simultaneamente. Então, a gente vai testar. Minha dica é começar pelo produto. Porque o produto, né, que é a conta de vezes, tem menos opções. Você vai lá na tabuada. O que número de vezes o outro vai dar 15? O outro vai dar 15. Não tem muito na tabuada que a gente conhece do 1 ao 10, né? Agora, a soma tem bastante, né? 1 mais 7. 2 mais 6. 3 mais 5. Tudo isso vai dar 8. 4 mais 4. Agora, no produto, não. No produto. Vamos pensar. Que número vezes o outro vai dar 15? Já chego lá na tabuada do 3. 3 vezes 5, não é? Então, coloquei aqui a dica. Vamos começar pelo produto. Vamos testar. Vamos testar o produto. 3 vezes 5 dá 15. Confere. E 3 mais 5 dá 8. Também. Confere. Se 3 vezes 5 dá 15. E 3 mais 5 dá 8. Bateu aqui na soma do produto. Quer dizer que as raízes do x' e x2' vai ser 3 e 5. Acabou. Precisou daquela fórmula, aquele monte de fórmula. Um monte de ponto. Agora, aqui. Coloquei a fórmula da soma, a fórmula do produto. E vamos calcular. Esse menos é da fórmula. É menos B. O B é mais 9. Coloquei aqui. O A não tem nada. É 1. Aqui, a regra de sinal. A ponta de vezes e divisão. Sinal é diferente, ó. Menos com mais do 9 dá menos. Sinal é diferente, dá menos. Ó, menos 9 dividido por 1. Menos com mais dá menos. 9 dividido por 1 dá 9. Então, essa é a soma. Produto. C sobre A. Porque 14 dividido por 1 dá 14. Certo? Agora, aqui. Vamos pensar em dois números. Que um mais o outro dá menos 9. E um vezes o outro dá 14. Agora, como tem sinal negativo aqui, a gente tem que ficar esperto. Quando que um número mais o outro vai dar negativo? Tem duas opções. Ou os dois números são negativos. São duas dívidas. Ou a dívida é maior do que o pago. O número maior tem que ser negativo. Certo? E o produto para ser positivo. Né? Aí, já a regra de sinal da ponta de vezes e dividido. Sinais iguais dá mais. Então, tem que ser os dois negativos aqui no caso. Né? Mas esse raciocínio é quando se estiverem mais treinados. Vamos imaginar que eu não sei esse do produto. Vamos testar. Na tabuada. Que número vezes o outro vai dar 14? 2 vezes 7. 14. Então, o que acontece? Eu confere. Bateu. O produto. O que acontece se 2 mais 7 dá 9? Não é. Né? Tem que dar menos 9. Então, aqui a dica, né? Se o sinal da soma... O sinal da soma seria negativo quando os dois números forem negativos ou o número maior foi negativo. Então, vamos testar aqui. Vamos supor que eu não seja raciocínio. Vou testar o número maior negativo. O menos 7 sendo negativo. 2 vezes menos 7. Sinal diferente dá menos. Mais o 2 com menos do 7, menos. 2 vezes 7, 14. O produto deu menos 14 e tinha que dar 14. Mas deu menos 14. Então, não é. As raízes não são 2 e menos 7. Então, já vou testar o menos 2 e o menos 7. Menos 2 vezes menos 7. Menos com menos dá mais. Mais vai dá mais. 14. Confere. 14 aqui com 14 aqui. Agora, aqui na soma, ó. Menos 2 mais menos 7. Regra de sinal aqui, ó. Mais com menos dá menos. Menos 2 menos 7. Não confunda a regra de sinal da conta de vezes dividido com a de mais e menos. A conta de mais e menos é dívida e pagamento. Quando é negativo é dívida. Quando é positivo é pagamento. Aqui, eu tenho duas dívidas. Eu devo 2 no banco e gasto 7 no cartão. A medida aumentou. A medida é de 9. Se eu devo 2 no banco, gasto 7. Menos 9. Lembra da aula da matemática financeira? Quando a gente está devendo no banco, é o cheque especial. Aqui, ó. Confere, não é? A soma que dá menos 9. Então, as raízes vão ser menos 2 e menos 7. Certo? C. Coloquei a fórmula I aqui da soma do produto. O menos é da fórmula, que é menos B. Abre o parênteses, né? O menos 5 do B. O A vale 1. Aqui, ó. A regra de sinal da conta de vezes dividir. Que é uma conta de vezes. Tem um invisível aqui. Então, é menos que menos dá mais 5. 5 dividido por 1 dá 5. O produto, que é mais fácil, é só C sobre A. O produto é mais fácil, porque eu não tenho menos aqui. É só colocar 8 vezes 6 dividido pelo A. 6 dividido por 1 dá 6. Então, a soma é 5. O produto é 6. E na tabuada? Vamos pensar na tabuada dois números. Que um vezes o outro vai dar 6. E um mais o outro vai dar 5. Só pode ser 2 e 3, não é? Vamos pensar pelo produto e teste. Vamos testar, ó. Vou testar no 2 e o 3. 2 vezes 3, 6. Confere. Bateu. 2 mais 3, 5. Bateu também. Então, aqui a resposta é 2 e 3. Essa aqui. Fórmula da soma, fórmula do produto. Menos B, né? Menos da fórmula B, 9. Aqui, menos fora do parênteses, com mais invisível dentro do parênteses. Porque quando o número não tem sinal, é mais. Menos mais dá menos. E menos 9 dividido por mais 1 dá menos 9. Agora aqui. C, né? C sobre 1. C sobre A. 18 dividido por 1 dá 18. Então, a soma é menos 9, o produto é 18. Na tabuada? Eu tenho a tabuada do 2. 2, que é 2 vezes 9, 18. E tem a tabuada do 3. 3 vezes 6, 18. E mais também. Mas vamos pegar isso aqui. Vamos começar pelo produto. Vamos fazer menos 2 vezes menos 9. Eu peguei negativo. Nós já vimos lá atrás, né? Então, a soma-se negativa. Os dois números têm que ser negativos. A soma-se negativa e o produto positivo. Os dois números têm que ser negativos. Então, ó. Menos 2 vezes menos 9. Menos com menos dá mais. 2 vezes 9, 18. Bateu o produto. Confere. Agora a soma. Menos 2, menos 9. Eu devo 2. Gasto 9, eu devo 11. Não confere, ó. Porque aqui o resultado deu menos 11. E tinha que dar menos 9. Então, eu vou testar outros números. Vou testar o 3 e o 6. Ó. Menos com menos dá mais. 3 vezes 6, 18. Confere. Bateu o resultado. E menos 3 com menos 6. Devo 3. No banco. Gastei 6. Devo 9. Confere também. Bateu a resposta. Então, as raízes são menos 3 e menos 6. Exercício 2. Determine a soma e o produto das raízes das equações a seguir. Aqui ele não quer as raízes. Ele quer só a soma e o produto. Tem que dar o exercício. Se o aluno não presta atenção no exercício, ele vai achar a soma e o produto depois não achar as raízes. Ele só quer a soma e o produto. Aí. Então, aqui as fórmulas. A soma, né? Menos B sobre A. Menos menos 5. B é menos 5. Sempre antes do X ou B. O A é 4. Menos com menos dá mais. Mais 5 dividido por 4. Como 5 dividido por 4 vai dar número decimal, vamos deixar uma forma de fração. Então, a primeira resposta daqui que é a soma. E o produto? C sobre A. Que é o 12. É o C. Que é o número sem letra. Terminamente. 12 dividido por 4. Está lá. 12 dividido por 4. Dá 3. Como aqui dá uma resposta exata, eu fiz a pena. Agora aqui, ó. Para a gente achar o ABC, a equação de segundo grau tem que estar igual a zero. Então, eu passo o 13 que está do lado esquerdo. O 13 que está do lado direito, perdão. Do lado esquerdo, o sinal de igual. Passo ele para cá. Que ele era mais 13, ficou menos 13. Então, aqui, ó. Soma do produto. A soma é menos mais 10, dividido por 5. B é 10. E o A é 5. Menos com mais dá menos. Menos 10 dividido por mais 5 dá menos 2. Essa é a soma do produto. É menos 13 dividido por 5. Como 13 dividido por 5 vai dar uma número com vírgula, vai ser essa a resposta. É menos 13 sobre 5. Só isso. Aqui é a mesma coisa, né. Passo 10 para o lado esquerdo, sinal de igual. Vai ficar menos 10. Aqui vai ser fração. Menos B sobre A. O B é 5 sobre 3. Então, eu coloco aqui na fração. O A é 3. Mas eu coloquei esse 1 aqui embaixo para ajudar na compra. Porque divisão entre duas frações. Certo? Aqui, ó. Menos com mais dá menos. Menos 5 terços. Dividido por 3 sobre 1. Quando a divisão é entre duas frações, eu copio a fração de cima, ó. Copiei 5 terços. Negativo. Porque eu esqueci de colocar o sinalzinho de menos. Então, só o sinalzinho de menos aqui. E aqui inverte. 3 sobre 1 vai ficar 1 sobre 3. Aí faz a conta, ó. 5 vezes 1, 5. Negativo, porque aqui é negativo. E 3 vezes 3, ó. Então, essa aqui é a soma, ó. Copia a fração de cima, igualzinho, ó. 5 sobre 3. Faz vezes a de baixo invertida. 3 sobre 1, 1 sobre 3. Certo? Aí faz a conta. De cima com de cima, ó. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 3, 9. E o produto, menos C sobre A, menos 10 sobre 3. Como 10 dividido por 3 vai dar um número com vírgula, deixa a resposta na forma de fração. Então, a aula de hoje vai até aqui. Muito obrigado. Não esqueçam de fazer as atividades. Andar pelo particular futebol de vocês, ou no grupo. Como futebol de vocês, tranquilo. Não desanimem, secar de risco a todo mundo. Um grande abraço e fiquem com Deus.